Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Rodrigues, é o seu quiroprata favorito. Estamos diretamente do grupo Corto Foral Poder das Mãos e hoje nós temos aqui uma situação que realmente eu gostaria que vocês pudessem prestar atenção. Seu nome é? Rayana. Rayana, fala ali para eles o que está acontecendo, onde você já foi. Me fala. Eu sinto muita dor de cabeça, melhorou um pouco mais tomando remédio e eu sinto muita dor no corpo, muita dor no corpo, principalmente do meio das costas para cima até aqui no pescoço. Já cheguei a fazer duas tomografias, não acusou nada. Continua a ter dor de cabeça? Não tanto porque eu tomo remédio, mas é inevitável. Assim, se eu não tomar o remédio, ela volta. Você estava falando mais cedo algo sobre os seus dentes, né? Fala ali para eles. Eu fiz um canal há três anos atrás e o dentista foi para o dente e deixou um pouco de infecção lá, né? E essa infecção, fechou o dente e essa infecção foi crescendo. E aí eu fiz uma tomografia bucal e nessa tomografia eu descobri que tinha uma infecção que já estava muito grande. Eu tive que abrir o meu canal, na verdade abriu o meu paladar para tirar essa infecção com a cirurgia bem forte e tirei. E agora vou ter que fazer um implante porque perdi o dente, né? E estou na esperança de melhorar agora as dores de cabeça. Ela continua? Muito pouca, já diminuiu um pouco, mas eu não parei de tomar o remédio também. Para ver se melhora mais ainda. Sim. Melhorou um pouco depois que foi combater a infecção. A infecção, sim. Bom, agora já entra na nossa área, né? Vamos fazer uma avaliação da cervical dela, mas é na verdade fazer uma avaliação no todo, né? O que que eu vou colocar mais para cá, de frente para ela, coloca o queixo do peito? Aqui? Sim. Então, tipo assim, só o queixo do peito. Comoda o pescoço? Pode ter que encostar. Isso. Vamos, comoda? Dói. Para trás, sim. Comoda? Menos do que para a frente, mas ainda está dolorido. Está dolorido. Volta para o neutro, gira a cabeça para a direita. Comoda? Não. Para o outro lado? É, incomoda mais o que eu vou falar. Entente, entente. Deita aqui de barriga para a frente, ó. Doutor, quem eu lembrei? Doutor Jason. Agora o cara é muito doido. O nome do professor Petitia, americano. Eles fazem a filmagem desse jeito. Dói a coluna lá atrás? Ai, dói. Dói aonde? Lá atrás, lá no lugar, né? Isso. Muito bem, né? Nossa. Isso. Estou muito sedentada. Não, puxa para ele. Para trás? Menos, né? Vai menos. Segura a máquina do lado, por favor. Eu vou fazer isso. Você vai segurar a sua perna, não deixe com um pouco para baixo. Resiste. Você viu? Deva a peça. Resiste. Você deu também. Eu vou puxar para cá, você segura, tá? Costa aqui, duro no carro. Vai de cima. Resiste. Você deu. Sentiu que você deu? Uhum. Você deu logo. Segura. Você deu? Segura. Você vai dar. Parilha para baixo. Estada. Vai mesmo que faz o sapato. Vai. Tota o rostinho. Tem que vai para... Tem que fazer muito. Faz isso. Dobra. Também daqui, ó. Direito. Mais curto. Bem mais curto. Pé direito. Mais curto. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Entendeu? Aqui, baseado aqui, ó. Aqui, direito. O abdô dela está assim. Coloca para baixo. Poupa, vai ser fácil. Você ficou? Dora muito. Ele faz muita massagem. Nossa. Ajuda, mas não resolveu mesmo. Quer tirar a pressão do nível. Entendeu? Aqui, né? Meu Deus. E aqui? Está doido muito. Menos do que lá. Aí começa. Aí é onde... Aqui, né? Mas e aqui, né? É. Dota mais. Nossa. Dói demais. Uhum. Aqui, né? Uhum. Tá? Feito, tá? Tá pedindo cuidar, levantar o braço? Não. Tá aqui, Norte. Deita de lá, pra cá, por favor. De lá, sim. Aqui. Tá aqui. Maravilha pra baixo. Sentiu? Sentir. Com certeza. É um quilo, sente. Ajeita aí. O que é que você vê? Só. Ó, peraí. Tá vendo? Guardou, tá vendo? Tá vendo? E aí, deixa. Só do limão, tá? Ai, esses dias eu tô com sono, tô perdendo o sono. Aqui, ó, né? Uhum. Puxo ar, solta. Ui! Solta. Solta. Aqui que eu mordo? Muito. Aqui. Dos dois lados. Tá, você coloca esse salão aqui, assim. Beleza. Solta a cabecinha, solta. Aqui, solta, tá? Puxo ar, solta. Solta, solta, tá? Puxo ar, solta. Ui! No, Deus! Yes! No, meu pescoço! Mamma, tranquila, tá? Nossa, amor. O solta. Solta, solta. Eu já vou to do outro, ó. Tá? É. Vai, que é para cima. Salta. Fazer isso. Ui, está doendo um pouco, mas não está. Está dando isso, né? Dourou muito. E é para cá. E é para cá. Dê-se aqui tudo para a imparação. Antes de fazer, para não fazer. Óbvio. Não. Pessoal, tem que aprender. E prende, tá? Prende o meu braço aqui. Vamos lá. Vamos lá. Você prende aqui, mas sopa aqui, tá? Prende aqui. E aí, assim, ó. Nossa, muito bem. E aí, assim, ó. Não? Salta O que está querendo? O que está aí? O que está aí? Salta O que está aí? Vamos lá. Mantenha esse braço aqui, mas atrás do pescoço. Mantenha esse braço. Aqui o comoda, né? O comoda. Puxa mais. Solta. Sentiu? Sentiu. Mexa o ombro. Agora esse braço vai para trás, você vê. Fica a diferença? Nossa, demais da conta. Beleza, essa aqui, mantendo aqui fora. Vamos aqui do sposto. Puxo rosa. Solta. Um ano passado. Guarda o braço, tá prazer. Vivo. Venha essa. No, mince. Incomoda, né? Muito. O André aperta muito o meu pescoço. Daí... Que incomoda? Pro meio. Aqui, ó. Exatamente. Aqui também, ó. Aqui e lá, né? Sim. Tá bom. Solta o peso da minha mão cabeça, tá? Posso? Solta. 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 Respira a sua porta. Se me desce, eu desci. A C4 do lado direito vai fazer? Muito bom. Solta. Olha a diferença, ó. Agora eu vou mexer nesses aqui. Solta a cabeça. Solta a cabeça. Deixa que eu mexo, tá? Solta. Despeço a cabeça. Despeço a cabeça. Despeço a cabeça. Tudo bem? Qual foi a sensação? Nossa, de alívio. Não tem nem explicação. É bem automático. Ai, ó. Não tá doendo. Tá dentro. Entendeu? Você vai ver gradativamente essa dor de cabeça. Abaixar, viu? Você acha que eu preciso tomar médio? Parca? Assim, na minha posição eu não posso falar se ele deve tomar ou deve parar. Deixa o seu corpo que ele deve tomar. Entendeu? Vai ficar assim. Né, adulto? Se não, é problema. Ele vem atrás de mim. Viu a diferença já? Fazer isso? Não. Bom, bora fazer outra coisa aqui. Aqui vai ter um pouco, né? Coloca a cabeça dela. Vamos lá. Pronto. Pronto. Comenta. Comenta? Pai o rosto de ela. Tá. Ai! Ai! Esqueça, amor. Aqui, esqueça. Olha a parte de frente, da... Do lado do meio. Ok, fazer isso? Às vezes o educador fica a 6 meses pra tentar chegar até aqui, né, né, porque foi os ajustes, mas é essa liberação aqui, ó, fazer isso. Pega no pé, você tinha algum prazer aqui, muita gente não tem, daqui uns dias chega lá. Até aqui, né, salta, salta. Aqui. Salta. Salta. Vai mais tudo. O que você acha lá? Muito bom. Muito bom, né? Vem um pouquinho mais pra baixo. Vai ficar ali. Tá pegando a bola, né? Uhum. Vem um pouquinho mais pra baixo. Pode formar. É um susto. Gente. Qual foi a sensação? Respira. Sentiu a energia, você sentiu muito sensação? Senti. Na minha balona toda. Toda. Tá lá embaixo, né? Solta, solta. Levanta de lado e fica em pé. Vai. 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 Vai mexer. Nossa, meu irmão, que perito. Parece que quebrou tudo. Quebrou. E voltou pro lugar. Quebrou. Todo mundo. O que você achou? Diferente? Mexe. Tá mais leve? Bem mais leve. Deu sono, não deu? Mas aqui é novo, né? Tá indo mais agora. Senta aí. Mais? E não tá doendo. E não tá doendo. Satisfeita? Muito satisfeita. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Pessoal, é isso aí, ó. Se você tiver sofrendo, clique no link abaixo. Marco faz um agendamento com o Fernando. Vai ser um prazer poder te ajudar. Também, se você tiver interesse em fazer o curso. Nós estamos já ministrando o curso por videoconferência. A parte teórica, tá? A gente anda lá pro Fernando a sua vaga. Procuro dar muito grande. Desejo vocês um ótimo dia. Um bom final de semana. Tchau, tchau.